Nova Roretinha que chegou aqui, beleza? Pra quem tiver dúvidas quanto você vai gastar, beleza? Vou explicar pra vocês. Cada item, se você tirar, você tem a opção de comprar ele pelo mesmo valor do item tirado. Exemplo, eu vou tirar... eu tirei as armas, eu tirei a K47 no giro 30. Se eu quiser a tumbra pelo mesmo valor, eu consigo comprar pelo mesmo valor, por 30, entendeu? Então você vai gastar 60 CPs. Você tem a opção de o quê? De gastar um valor equivalente mais barato? Exemplo agora, eu girei tudo, só faltam as duas armas lendárias pra mim. O que acontece? Cada giro agora é 1.400 CPs. Se eu quiser os dois giros, sai mais barato. Por exemplo, sai 2.240 CPs. Quer ver? Vou explicar pra vocês. Aí você pega os dois itens separados, iguais, quer dizer. Tipo, por exemplo, eu vou pegar as duas armas lendárias por 2.240 ao invés de 2.800, que seria o que eu iria fazer com um giro de cada vez, beleza? Então pega a visão, ó. Peguei a HBK. Beleza. HBK e logo em seguida, a Huger. Demorou? Então vou mostrar pra vocês aí as duas armas lendárias em ação. Beleza? Já vai deixar aquele likezão aí, seguindo nós, se inscrevendo e hypando também. Muito obrigado, viu? De coração. Então bora aí que eu vou mostrar uma por uma pra vocês. Ó, pega a visão de como que é essa arma, mano. Simplesmente ela. Tem uma mira de ferro muito boa. Isso daqui é, mano, é a HBK. Nenhuma HBK tem uma mira tão linda quanto essa, sendo sincero. Beleza? Carregamento dela. Mano, agora um diferencial dessa arma. Dessas duas armas, na verdade, mano. Porque a Huger eu já peguei no chão lá e já reparei como que ela é. A inspeção, rapaziada. Olha isso. Mano, é a inspeção de arma mítica, cara. Numa arma lendária. Meu. Isso daqui é insano, rapaziada. Insano, insano. Insano. Olha isso. Agora vamos pra Huger. Vou mostrar a Huger pra vocês. Ó, a mira de ferro dela. Beleza? Surreal. Agora, olha a inspeção dela. Cara. Isso daqui é único, rapaziada. É único. É único. Beleza? Então já vai deixando aquele likezão. Se inscreve aí, mano. Segue nós. E bora pra gameplay que eu vou mostrar pra vocês a gameplay. Primeira gameplay que eu vou fazer aqui, rapaziada. É com a... Uau. Com a HBK, beleza. O efeito da... Sei lá, parece uma lava, mano. O negócio é tipo... Diferencia alta, ligado? Mano, insano. Mano, insano. É insano. É insano. Beleza. Muito top mesmo. Milha de ferro dela. Muito boa. Gente, como eu falei que eu vou botar hard-up, eu vou botar hard-up. Eu vou botar hard-up. A gente vai botar hard-up. Pique seu lado. Pique seu lado. Vou botar o máximo. O máximo de gameplay que eu consigo aí, mano. Com a arma, tá? Então, mano. 14 a 12 aqui. Eu já consegui um avançado. Já consegui um airstrike. Minha arma já está fazendo aquela... Aquele estágio dando pra vocês. Espero que vocês vejam que realmente ela é muito boa, gente. Lembrando, mano, a inspeção dela. A inspeção de arma mítica. Olha isso. É um negócio único. Olha isso. Olha isso. A deletada que a gente dá. Miria clean. Miria clean, rapaziada. Miria clean, 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 mano. Maravilhoso, mano. Muito boa a mesma arma, gente. Se você tem dúvida sobre qual a BKP pegar, mano, e se ela é realmente boa, espero suprir essa dúvida sua. Que é surreal, gente. Tanto que, ó, o cara matei 11 vezes aí, mano. Já, mano, 11 a 2, mano. Isso, 68 a 70 a... 68 a... Quanto pra falar? 68 a 40, mano. Essa é a HVK, gente. Beleza. Ó, o primeiro half, mano. Easy. Easy, easy, easy. Se não falar que fui eu que carreguei o primeiro half aqui, tá maluco, né? Pelo amor de Deus. 24 a 10. O outro time, mano, 11, 7... Tá maluco. Vamos ser sinceros. Vamos bangar aqui, rapaziada. Bangar do meio aqui, ó. Tá ligado. Já vai deixando aquele likezão aí, hein, gente? Siga em nós. Isso ajuda bastante o crescimento aí, mano. Mirinha de ferro, mano. God, God, God. Já vou passar a classe pra vocês, tá bom? Que arma fácil de jogar, rapaziada. Que arma fácil de jogar, mano. Olha a distância, que a gente quase mata o cara de NG, mano. Que isso, surreal. Ai. Ui, mano, o cara quase que não matou o cara de fogo, não. Mas vai dar aqui na minha vida. Ah, vai pular, na verdade. O cara pulou. Tá suave, mas tá ganhando, rapaziada. Ali, o cara que pulou. Coisa boa. Nossa, deletado. Vai também aqui deletado. Aí, foi do lixo aí. Mas nada, acho que eu vou ter que puxar. Eu não gosto de puxar... Eu não gosto de puxar a arma pra vocês. Eu não gosto de puxar o operador. Porque, tipo, se não dá uma... Dá uma... Ah, sei lá, né, mano? Eu acho que, mano, eu acabo... Acabo não trazendo a arma totalmente pra vocês. Então, tipo... Eu tento sempre, tipo, trazer a arma, assim, pra vocês. Tipo, demonstrando, né, mano? Mas acho que pra ganhar a parte dele, a gente vai ter que puxar o operador, hein? Beleza. Então, vamos puxar o operador aqui agora. Pro meu time conseguir pegar, mano. Dá uma avançadinha. Não, ruim que tem, tipo, dois caras de MG parado, cravado, mano. Vamos fazer o seguinte. Vamos puxar o operador aqui. Vamos ver o que a gente vai fazer. Ih, não fiz zoe nada. É, gente. Eu acho que meu time não vai conseguir fazer nada aqui, mano. Infelizmente. Ah, lá. Acho que meu time não vai conseguir fazer nada, hein, mano. Precisa pegar só a B aí, mano, pra nós ganhar. Será que o time não vai conseguir? Opa! Tá roubando, hein, gente? Hum, coisa boa, coisa boa. Pegar uma B aqui, eu acho que a gente ganha ainda, mano. Dez... Oito pontos, mano, de desvantagem, mano. É só manter aqui, mano. Acho que é só manter, mano. Ah, não. A gente vai pegar a B, cara. Vamos tentar não perder a B, que eu acho que a gente ganha ainda. Tentar. Ah, rapaziada, a gente ganha aqui ainda, mano. Coisa boa. Acho que dá pra avançar aqui e pegar os caras na base. Que isso, gente? Luz em A e GG, rapaziada, mano. Primeira arma, 100% mostrada pra vocês. MVP nas mãos. E bora pra Ruger, né, mano? A primeira foi a HVK, deu aquela gameplay insana pra vocês, que vocês já estão cansados de ver, sendo honesto, né, mano? Sempre matando, né? Mais do que morrendo. E... Bora que bora aí, mano. Mostrar a Rugerzada, né, mano? Mostrar tudo que vocês precisam ver pra ela. Mas antes, antes de mostrar a gameplay de Ruger pra vocês, ó. Fizemos 39 barra 25, beleza? Ganhando todos os duelos aí, 14x7, 10x8, 7x3, 4x3, 4x4. Só empatei com o outro cara lá, mano. Coisa boa, e ganhar uma partida. Mostrar pra vocês já a classe da HVK que a gente usou agora, beleza? A classe que a gente tá usando é essa, beleza? Então já copia aí e faz aquela gameplay insana que vocês têm que fazer. E bora pra Ruger aí, daquele jeito. Gente, a Ruger, mano, mirilha de ferro, clean, maravilhosa. E como mostrado pra vocês já, a inspeção genial. Que meu mapa tá na frente, chegar no caso. Mas dá pra ver 100%. O que é isso? Já morri, mano. Vamos fazer a nossa gameplay aqui pra demonstrar direito a arma, né? Efeito de killzinho, mano, é tipo um gênero, tá ligado? A bagulha é muito louca, mano. Que nem a HVK. A HVK, tipo, parece uma lava, tá ligado? E a HVK parece, tipo, é um gelo, mano. Não sei como que é. Olha lá, é um gelo, ó. Ai, o cara tá com uma mina, mano. É sério? Que que é isso? O cara é único. Vamos tentar pegar esse... Esse local. Olha lá, é um gelo. Ai, mano. O cara tá, mano, no... Sorrateio, mano. Olha lá, é tipo um gelo, mano. Muito louco, mano. Opa, deu inútil. O cara já pegou o Stealth Chopper, mano. O cara vai slidear aqui, mano. Queria um... Valeu. Tô no cara com tomatinho, mano. Ai, mano. É que eu tava um de vida, senão eu não tinha matado esse cara. Ó, meu time já estourou o Stealth Chopper, mano. Meu time tá bom, hein, mano. Tá tryhard. O que a gente tá querendo? Vamos, vamos, vamos pro próximo aqui, meu time. Tá? Vou levar uma bomba aqui, ó. Vamos levar meu time aqui, rapaziada. Matei o cara com contato com uma bomba, mano. É sério? Cês viram isso? Matei o cara com contato com uma bomba, rapaziada. Dá granada. Dá flecha ainda, mano. Ai, mano, aí... É com análise e artista, né? Vou ser sincero. Ih! O cara apareceu do além, mano. Boa, meu time. Ó, meu time tá sempre me escarado, rapaziada. Fala no meu time aí. Nunca falei mal de cair de... Matei o meu aqui, meu time. E a gente ganha, beleza? Mandar aquela recarga. Gente, quem é que eu acertei, né? Opa! O cara de alguém que não tira. Ih, o cara nas costas, mano. Olha a noçãozinha de gameplay, hein? 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 Pai. Vamos arredar aqui. Ó! Estriquei... Opa! Estriquei com uma, pois estriquei com a outra também. Não, não, não estriquei total, mano. Ai, não tem nada aí. Ah, tá bom, né? Não peguei avançado, peguei avançado com a HVK, mas não peguei com a Huger. Mas faltou três pontos apenas, mano. Para a gente pegar com o negócio, mano. Vamos jogar o negócio ali. Flame não sei o quê? Activate? Que que... O que que ele é tipo? Estourar aquele... Olha o meu helicóptero. Fazendo a função dele, né, pai? Trabalhando. Ah, se ele não trabalha, vou te contar, né? O helicóptero? Trabalha, homem. Fala dele, rapaziada. Oito a um no melhor ali, ó. Que isso? Mano, que mirinha boa, hein, rapaziada? Que mirinha boa, hein? Opa. Ai, o inimigo me pegou aqui, mano. Vamos girar meu time aqui, jogando aquele airstrike, mas meu time nem precisa de ajuda, né? Vamos ser sinceros, né, mano? A gente só tá matando aqui, meu time tá fazendo o resto. Nem precisa, né, mano? Aqui é GG, mano. É o play, né? Olha, esse danado foi ligeiro, hein, mano? Rapaziada, mano. Hugerzada, espero ter mostrado bem pra vocês. Não peguei o MVP! Não peguei o MVP! Algo de certo não está errado! Vou mostrar pra vocês a classe aqui, beleza? Infelizmente... Olha, não peguei MVP por uma kill, cara. Uma kill. Por uma kill. Surreal, mano. Fizemos 29 kills, mano. 29 barra 13. Beleza? Deixando quase todo mundo negativo, só não deixamos o big negativo. E a trocação, que nem a outra lá. Vamos ver a trocação. Olha, só não ganhamos do big também, mano. Por uma kill também. O big zero joga muito. E a última kill, a kill que não fez eu ganhar dele, foi essa última, né, mano? Deixa eu mostrar pra vocês aqui a classe. Beleza? Tira a minha webcam aqui, minha cara feia pra vocês. A webcam. E essa é a classe, e essa é a classe que a gente usou agora nessa gameplay, a classe zona da Huger. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa roleta, beleza? Compensa muito, rapaziada. Muito, muito, muito. Por mais que as armas não estejam meta, mano, elas estão muito legais de jogar. Muito, 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 muito. Então já deixa aquele likezão aí. Segue nós, se inscreve aí. E hype também. E comenta. E... É nós. Tamo junto, gente. Muito obrigado mesmo de coração. Valeu!